Com sessões de seis aeroportos à iniciativa privada, rendem ao Brasil cerca de 45 bilhões de reais para investimentos em infraestrutura. Balanço divulgado hoje aponta que há 93 obras para a Copa do Mundo em andamento ou já concluídas, no valor de quase 23 bilhões de reais. E mais, ferramenta online vai dar mais agilidade e transparência ao programa Inglês Sem Fronteiras. E ainda nesta edição do NBR Notícias. O Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, deve oferecer no próximo ano cerca de 3 milhões de vagas em cursos de capacitação. Participantes da 4ª Conferência Nacional Infanto Juvenil pelo Meio Ambiente entregam à presidenta Dilma Rousseff projetos para tornar as escolas brasileiras ambientes mais sustentáveis. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. As concessões de seis aeroportos à iniciativa privada já garantirão ao país, em três anos, mais de 45 bilhões de reais. Os recursos serão utilizados para modernizar e ampliar o sistema aeroportuário brasileiro. O dinheiro arrecadado com os leilões pelo governo federal vai para o Fundo Nacional de Aviação Civil e será reinvestido no sistema aeroportuário brasileiro. Os dois últimos aeroportos leiloados foram Galeão, no Rio de Janeiro, e Confins, em Belo Horizonte. Juntos, eles recebem quase 28 milhões de passageiros por ano. Os consórcios ganhadores das licitações vão ter a tarefa de construir novas pontes de embarque, terminais e pistas de decolagem. O prazo de concessão do aeroporto carioca é de 25 anos e o do mineiro, 30 anos. O balanço das obras feitas pelas empresas administradoras dos outros quatro aeroportos já leiloados foi apresentado hoje em Brasília, durante o seminário das operadoras de aeroportos brasileiros. Os leilões dos aeroportos do Galeão e de Confins fecham um ciclo de concessões à iniciativa privada. Em novembro de 2011, foi leiloado o aeroporto de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte. Já em fevereiro de 2012, o governo federal concedeu à iniciativa privada o aeroporto internacional de Brasília e dois importantes aeroportos do estado de São Paulo, o de Guarulhos e o de Viracopos, em Campinas. Algumas das melhorias já estão prontas. O que nós percebemos? Melhoria das instalações, seja banheiro, melhoria na internet, disponibilidade de facilidades para o passageiro, melhoria da quantidade de estabelecimentos comerciais, faz ter mais disponibilidade de alimentação, de bebida ali, que isso também tende a baratear os preços nesses aeroportos. A primeira etapa está vencida e dentro do programa que a presidenta Dilma definiu, a primeira etapa seria exatamente colocar os maiores aeroportos concessionados com a presença dos melhores e maiores operadores. Agora nós temos que dar uma parada, avaliar isso, ver a repercussão dessa nova realidade no conjunto da gestão aeroportuária brasileira. De acordo com os concessionários, as obras previstas para o aeroporto de Guarulhos estão 80% concluídas. Em Brasília, 65%. Viracopos tem 74% de obras terminadas e São Gonçalo do Amarante, 71%. Os responsáveis pelas empresas ganhadoras das licitações relatam as melhorias que estão sendo colocadas em prática para a Copa do Mundo de 2014. Nós dobramos a área de embarque, nós dobramos o número de raio-x, nós aumentamos de 1.800 para 3.500 metros quadrados, a área de disponibilidade de estacionamentos, nós criamos o Wi-Fi, nós criamos o free shop, nós criamos a sala VIP, que não existiam em Viracopos. Viracopos era um aeroporto internacional sem sala VIP, Viracopos era um aeroporto internacional sem free shop. A grande melhoria, de fato, é a introdução de novas tecnologias, as mais modernas que existem na operação aeroportuária, que vão ser introduzidas já no terminal 3 e algumas delas, antes disso, nos terminais 1, 2 e 4. Para o Mundial, a expectativa é de que tudo esteja pronto. Nós esperamos que até abril de 2014, todas as obras que estão previstas para a Copa do Mundo fiquem prontas e vão ficar de forma que o passageiro que vier assistir aos jogos de futebol, seja ele estrangeiro, seja ele o brasileiro, terão toda a certeza absoluta de que estará tudo pronto para recebê-los da melhor forma possível. E falando em Copa do Mundo, mais de 25 bilhões de reais estão sendo investidos em obras para o Mundial. O quinto balanço de ações para a Copa revela que há 93 obras em andamento ou já concluídas. São ações em estádios, mobilidade urbana, aeroportos e portos, que somam quase 23 bilhões de reais. O documento também descreve o que está sendo feito nas áreas de telecomunicações, infraestrutura de turismo, segurança e defesa. Para esses setores, são mais de 2 bilhões e meio de reais em investimentos. E você pode acessar o balanço completo no portal da Copa. O Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, já ajudou muita gente a conquistar uma vaga no mercado de trabalho. Desde que foi criado, há dois anos, o programa já ofereceu quase 5 milhões e 500 mil vagas em cursos de capacitação. Muitos deles voltados para a Copa do Mundo. E para 2014, a expectativa é ampliar ainda mais as oportunidades. Julis Alves, militar da aeronáutica, está fazendo o curso de reparador de microcomputador, oferecido pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, junto com mais 19 alunos. Após a conclusão desse curso, Julis acredita que terá mais chances de enfrentar o mercado de trabalho. Como esse curso abre um leque de possibilidades, eu posso trabalhar em várias áreas, né? Estou me especializando para o mercado de trabalho mesmo. Felipe Cauã, que também é militar e aluno do curso do Pronatec, acredita que com essa nova qualificação, estará mais preparado para competir no mercado de trabalho. O mercado de trabalho está altamente exigente, os empregadores estão cobrando mesmo e a área de informática é essencial. Com o objetivo de ampliar as oportunidades dos trabalhadores brasileiros para obter uma qualificação profissional e tecnológica, usando a infraestrutura das unidades de ensino já existentes no país, o governo federal criou em 2011 o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec. Hoje, foi apresentado um balanço do programa. Nós temos como meta, para 2014, ofertar cerca de 3 milhões de vagas nas diferentes modalidades do programa, entre cursos técnicos e cursos de qualificação profissional. Para 2014, nós estamos aperfeiçoando os mecanismos de mobilização, estabelecendo alguns critérios básicos para oferta de cursos que considerem as características do mercado de trabalho local. O Pronatec é um instrumento importante para inserir também os beneficiários do programa de transferência de renda Bolsa Família no mercado de trabalho. No caso do Bolsa Família, o Pronatec propicia a um grande número de pessoas o acesso a uma formação profissional para diferentes formas de ocupação. Muitas dessas pessoas poderão, através desses cursos, ter acesso a um emprego com carteira assinada, ou ainda organizar um negócio próprio, se tornar um microempreendedor, enfim, desenvolver um conjunto de atividades a partir do conhecimento adquirido nos cursos. E para mais informações sobre o Pronatec e os cursos ofertados, é só acessar o site do Ministério da Educação. Uma ferramenta online criada hoje vai dar mais agilidade e transparência ao programa Inglês Sem Fronteiras, criado no ano passado para incentivar o aprendizado do idioma entre universitários. Pela nova ferramenta, estudantes vão poder acompanhar pela internet informações sobre a abertura de vagas em cursos de inglês presenciais e à distância, oferecidos pelo Ministério da Educação e também fazer inscrições. O novo sistema vai permitir ainda a aplicação de exames e testes de nivelamento de conhecimento da língua inglesa. Para saber mais sobre a ferramenta, é só entrar no site do Ciências Sem Fronteiras. 258 militares brasileiros embarcaram na manhã de hoje para o Haiti, para substituir parte do grupo que atua na missão de paz da ONU. Esses militares vão ficar no país caribenho por seis meses. Até o final desta semana, o efetivo de 1.200 militares brasileiros será completamente renovado. A missão das Nações Unidas para a estabilização no Haiti, também chamada de Minustá, teve início em 2004 para garantir estabilidade ao país que viveu sucessivas trocas de líderes de governo. Com o início da temporada de chuvas, o Ministério da Saúde reforçou as ações da Força Nacional do Sistema Único de Saúde para auxílio a possíveis situações de desastres naturais. Já estão preparados 200 kits de medicamentos e insumos, com capacidade para atender 1.500 pessoas durante o mês. A Força Nacional do SUS conta com mais de 12 mil voluntários. Do total, quase 1.500 estão capacitados para atuar em surtos epidêmicos e situações de desastres naturais. Novidades sobre comércio de aeronaves, caça, setor espacial e cibernética. Um prêmio entregou hoje mais de R$ 130 mil a pesquisadores que contribuíram para o desenvolvimento científico da defesa nacional. Confira agora na reportagem de Priscila Machado. O sociólogo Demetrio é autor de uma tese de doutorado sobre estratégias nacionais de desenvolvimento aeronáutico. Ele compara o caso do Brasil ao de outros países. Eu mostro um pouco como é que alguns países quase chegaram lá, como outros pararam muito antes e como o Brasil ainda hoje é um caso de sucesso, é um modelo do que fazer para desenvolver um setor avançado tecnologicamente. Demetrio foi um dos 16 vencedores do Prêmio Marechal do Ar Casimiro Montenegro, entregue pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. As premiações vão de R$ 5 mil a R$ 20 mil. Esta é a quarta edição do prêmio, que tem o objetivo de incentivar a produção de teses de doutorado e artigos científicos, voltados ao fortalecimento da indústria nacional de defesa e aos setores aeroespacial, cibernético e nuclear. Esse prêmio, ele produz conhecimento para o Brasil. Ele traz conhecimento na área de ciência, na área de tecnologia e na área de inovação. E o Brasil, para se tornar grande, precisa pensar grande. E pensar grande tem que produzir conhecimento. A arquiteta Giovanna também foi premiada com um trabalho que fala de estratégias de desembarque nos aeroportos. Eu investiguei quais são os fatores que, de fato, interferem na qualidade de serviço no desembarque dos passageiros. Então, identifiquei quais são esses fatores e, com base nisso, é possível propor algumas melhorias, que tanto o administrador aeroportuário, os operadores de um aeroporto, eles podem utilizar essas informações para melhorar o padrão do nível de serviço que é oferecido no aeroporto. O ITA, a Embraer, a Embrapa, são exemplos de inovações brasileiras que ganharam o mundo. A gente precisa difundi-los para outra área, para outras áreas do conhecimento. E a gente acredita que esse prêmio, ele instrumentaliza um pouco nessa direção. Oito milhões de reais vão ser investidos no próximo ano em ações culturais para divulgar o turismo brasileiro no exterior. Para liberar os recursos, a EmbraTur lançou um edital de seleção de projetos. As inscrições vão até o dia 10 de janeiro e os projetos deverão ser executados entre os dias 14 de abril e 31 de dezembro de 2014. De acordo com o edital, as ações de patrocínio deverão acontecer nos países considerados prioridade para a EmbraTur, incluindo Rússia e China. Os projetos patrocinados também poderão ser realizados no território nacional, desde que voltados prioritariamente aos estrangeiros. Para mais informações, acesse o site da EmbraTur. E para ampliar o relacionamento e as trocas comerciais entre Brasil e Nigéria, foi formalizado hoje um acordo que prevê reuniões anuais entre os dois países. A reportagem é de Mara Kenup. A reunião foi coordenada pelo vice-presidente Michel Temer e pelo vice-presidente da Nigéria, Namad Sambo. É o primeiro encontro entre os dois países para discutir o mecanismo de diálogo estratégico bilateral criado durante a visita da presidenta Dilma Rousseff à Abuja, em fevereiro deste ano. O vice-presidente Michel Temer destacou a importância da parceria entre os dois países. O sólido relacionamento entre Brasil e Nigéria está ancorado em antigos laços culturais e interesses muito atuais e muito concretos. Este encontro proporcionou foi exatamente a formalização e a institucionalização destas relações muito prósperas, como disse, que já temos entre o Brasil e a Nigéria. Temas como energia e agricultura são importantes para os dois países. O Brasil tem interesse em ampliar a parceria na exploração de petróleo na Nigéria. E os nigerianos estão interessados na tecnologia da área agrícola brasileira. De acordo com o governo, o fluxo comercial entre Brasil e Nigéria cresceu quase seis vezes na última década. De 1 bilhão e 600 milhões de dólares em 2002 para mais de 9 bilhões de dólares em 2012. A Nigéria representa cerca de 35% do comércio do Brasil com o continente africano. É o maior parceiro do Brasil na África. O vice-presidente Michel Temer anunciou a criação de grupos de trabalho para fortalecer o relacionamento com a Nigéria. Além de agricultura e energia, vão ser formados grupos em várias áreas. São eles, agricultura, segurança alimentar e desenvolvimento rural, comércio e investimentos, energia, mineração, defesa, cultura. São temas também, os temas jurídicos e consulares e o tema da infraestrutura. Participantes da 4ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente foram recebidos hoje pela presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. Mais de 700 estudantes entregaram à presidenta projetos para tornar as escolas do país mais sustentáveis. A conferência teve edições nos estados antes de chegar à etapa nacional. Estudantes de 11 a 14 anos discutiram a sustentabilidade no ambiente escolar. Uma escola sustentável é que economiza água, economiza energia, tem hortas, tem árvores, recicla. No Amapá, estudantes desenvolveram um projeto para retirar lixo de áreas de ressaca, terrenos que alagam quando a maré sobe. 40% da população mora em áreas de ressaca. Os moradores, os vizinhos jogam detritos, resíduos sólidos nessas áreas. Então os alunos decidiram fazer um mutirão de limpeza, convocar a prefeitura de Macapá, convocar o estado do Amapá, o governo, para que todos sensibilizem com essa causa, porque as águas acabam ficando poluídas e causam doenças para as pessoas que moram lá. A presidenta Dilma Rousseff recebeu os participantes da 4ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente em Clima de Festa. A conferência começou no sábado em Lusiane, uma cidade de Goiás que fica bem perto aqui de Brasília. Nesta terça-feira, aqui no Palácio do Planalto, mais ou menos 700 alunos de aproximadamente 18 mil escolas públicas de todos os estados brasileiros vieram entregar à presidenta Dilma Rousseff projetos que podem tornar as instituições de ensino do país ambientes mais sustentáveis. Trazemos nesta caixa 108 projetos para escolas sustentáveis, representando os 26 estados e o Distrito Federal. É um sonho que sonhamos juntos com muita gente. A presidenta anunciou que a meta é chegar a 10 mil escolas sustentáveis até o fim do ano que vem e falou sobre a importância de preservar o meio ambiente, garantir o desenvolvimento do país e respeitar as populações tradicionais. O nosso país tem de ser um país comprometido com o meio ambiente. Nosso país tem de combater o desmatamento, tem de lutar por práticas ecológicas na área, na área principalmente da produção agrícola, e tem também de defender energia renovável, proteção dos seus biomas, proteção da biodiversidade, assegurando que no Brasil se possa, e seja um exemplo disso, se possa, nós possamos ser um país desenvolvido, mas um país verde. Rádios comunitárias com outorgas vencidas só tem até o próximo sábado para regularizar a situação. As emissoras que não cumpriram o prazo ficarão impedidas de funcionar. A autorização para executar o serviço de radiodifusão comunitária tem validade de 10 anos e pode ser renovada por igual período. Mais informações no site do Ministério das Comunicações. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você uma boa noite e até amanhã. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigado.